Dona Maria Cecília teve uma péssima experiência. Nunca mais ela quer passar por isso. Final de fevereiro, comecinho de março, que entraram aqui, né? E eu não estava em casa, só a minha cachorra que estava. Mexeram em tudo, viraram tudo, sabe? Roubaram. E meus filhos daí acharam melhor. Ou eu mudava daqui. E olha, a Dona Maria Cecília não mudou de endereço não. Por outro lado, reforçou a segurança da casa e contratou até uma empresa especializada. Eles colocaram bastante câmeras, colocaram sensor de movimento nas portas de entrada da casa, que é essa aqui, a da cozinha, porque arrombaram a porta da cozinha. Arrebentaram a porta da cozinha. Então, colocaram na porta da cozinha aqui, na entrada da cozinha pela garagem. E aqui na frente, vocês viram, né? Tem três câmeras aqui. O dono desta empresa de segurança residencial conta que é bom instalar alarme, cerca elétrica e câmeras. Tudo isso aí é um fato inibidor, né? Para que dificulte a ação do humilhante. Então, você tendo uma luz de presença na hora que a pessoa chega, né? Que o ladrão chegue, ela já dispara a luz. Isso já vai inibir. Você tem uma cerca elétrica que você vai falar assim, Puxa, o vizinho não tem, eu tenho. Então, ele já vai preferir, de repente, entrar no vizinho. Tudo isso é um fato que inibe a ação do humilhante. E também tem câmeras de segurança, alarme, monitoramento. De repente, toca um alarme e você está do outro lado do mundo. Como que você vai fazer para estar lá? Então, contrate uma empresa de segurança que tenha um apoio móvel, que vá até a sua casa. Deixe a chave, de repente, com parentes próximos, se acontecer alguma coisa. Isso é umas dicas que eu dou para vocês. Como que funciona toda essa questão, tudo isso que a gente viu aí, esse monitoramento? Como que funciona tudo isso? Falando um pouco de monitoramento, então, de alarme, André, na hora que dispara um sensor, dispara uma zona de alarme, vamos dizer que nós temos cinco zonas dentro de uma residência, né? Quarto, sala, copa. Nós conseguimos, no monitoramento, enxergar qual zona que tocou e se tem alguém entrando lá dentro. Porque vai tocar, por exemplo, zona 1, zona 2, zona 3. De fato, se começa a tocar várias zonas em pouco tempo de segundo, tem alguém andando lá dentro. Aí a gente já entende como uma ação real e já manda um 9-0 para o local. Porque, realmente, há um cenário que tem pessoas andando lá dentro. E a dona Maria Cecília quer distância dessas visitas indesejáveis? Pelo menos, o bem mais precioso dela ficou na casa. Que bom que não levaram a cachorra, né? Ai, graças a Deus. Olha, nem chegaram perto, eu acredito. Porque ela estava ali na varanda. E ela ficou quietinha ali. Eu não entendo a reação, sabe? Porque eles entraram pela área de serviço, pela cozinha. E ela estava aqui, a área de serviço ali do lado. E eles não mexeram nela, talvez por medo, né? Devem ter vindo de madrugada, sei lá. Se ela latiu, a gente não sabe porque não tinha ninguém em casa. Né, tinha. Mas não fizeram nada com ela, graças a Deus.